Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Felipe, eu sou um dos coordenadores da Uma de Caval, sou coordenador do setor Maranata e fico muito feliz em trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você pode, pare cinco minutinhos, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Isaías, capítulo de número 40. Vamos ler um versículo, versículo de número 31. A palavra do Senhor diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nos últimos meses, nós temos passado por dias muito difíceis. Eu sei que muitos estão ainda trancados em casa devido à pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam entes queridos. E todo o nosso mundo passou por uma grande movimentação, ao qual nos cercou de insegurança, nos cercou de medo e muitos estão desesperançosos. Eu queria que se você está passando por um momento assim, não se esquecesse que o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é um socorro bem presente no dia da angústia. E que por pior que estejam os nossos momentos, por pior que estejam os nossos dias, ele está do céu cuidando de nós. Ele não se esquece dos nossos dias, ele tem certeza que conhece você muito melhor do que qualquer pessoa. Ele conhece você melhor que o seu pai, ele conhece você melhor que a sua mãe, ele conhece melhor você que os seus amigos, ele conhece você melhor que a sua esposa, ele conhece você melhor do que o seu marido. Talvez você tenha uma grande intimidade com os seus filhos e Deus conhece você muito melhor do que os seus filhos te conhecem. O Senhor, ele não passa períodos do dia conosco, ele passa todos os segundos olhando por mim, olhando por você, se preocupando comigo e se preocupando com você. Esse versículo que nós lemos diz que aqueles que fundamentam a sua espera, aqueles que colocam a sua esperança, não nos homens, não no emprego, não na mídia, não na política, mas aqueles que esperam e confiam no Senhor, essas pessoas terão as suas forças renovadas, essas pessoas subirão as asas como águias, essas pessoas vão correr, elas vão caminhar muito, mas elas não vão se cansar. Então, se no dia de hoje você estiver cansado, se no dia de hoje você estiver desesperançoso, creia que Deus tem dias melhores para a sua vida. Quando nós pararmos aqui, eu convido você, dobre o seu joelho, fale com Deus, entregue a Ele a sua dificuldade, entregue a Ele o seu medo, entregue a Ele a sua insegurança e eu tenho certeza que Ele, que escuta você em tudo, Ele vai te responder. Eu tenho certeza que as mãos do Senhor vão estar estendidas em favor tanto da sua vida, quanto da vida da sua família. Os seus sonhos, eles não estão descartados. Descartados estão os seus medos. A sua esperança não está descartada. Descartada está a sua insegurança. Mas eu creio que no nome de Jesus Cristo, você vai morar no céu junto comigo. E nos dias que nós estamos passando por essa terra, dias difíceis, dias alegres, todos os momentos, o nosso Deus estará conosco. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deus continue cuidando não só de você, como de todos nós. Eu fico muito feliz nesses pequenos momentos, nesses poucos minutos, em que eu estive aqui, falando a palavra do Senhor e compartilhando com você. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E nós esperamos você aqui, nos meses de outubro, no Congresso da Uma de Caval. Deus abençoe você, no nome de Jesus.